Eu vou dar um recado agora, uma notícia não muito boa para quem mora aí nas regiões de Prudente e de Catanduva. O pessoal tem que preparar o bolso, viu? Por quê? A partir de hoje, a conta de energia fica mais cara. Repórter Jorge William fala com a gente ao vivo de uma subestação da Energiza na zona sul de Prudente. Jorge, bom dia para você. De quanto que é esse aumento? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Esse aumento varia em torno de 15,5%. Por que ele varia, Casa Grande? Porque residências vão pagar 14,96% nesse reajuste. Comércios e zona rural, o aumento vai ser de 15,22%. E indústrias vão pagar um pouquinho mais nessa conta, 16,74%. Na região de Presidente e Prudente, são 24 cidades que terão esse reajuste. E na região de Catanduva, são 13 cidades, Casa Grande. Segundo a Energiza, o principal motivo desse reajuste, desse valor de porcentagem de reajuste, é a crise hídrica, a falta de água. Por quê? Aí as concessionárias têm que comprar a energia de termoelétricas e esse procedimento fica um pouco mais caro. Então, esse reajuste está sendo passado aí para o consumidor. Segundo a Energiza, 13,30% desse aumento é só por conta da crise hídrica. Ainda de acordo com a Energiza, esse aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. E a concessionária afirma que vai receber apenas 0,24% desse aumento aí, em média de 15,5%, só 0,24% vai ser repassado aqui para a Energiza. E uma informação importante agora, Marcelo, segundo a concessionária, 42% de tudo que é pago pelos consumidores vai para o governo. Esses 42% são de impostos. Ou seja, a cada R$ 100 que o consumidor paga de energia elétrica, 42% é imposto para o governo. Exatamente. Aquela situação que a gente sempre reforça aqui, a altíssima carga tributária do nosso país. O Jorge trouxe o destaque das cidades atendidas pela Energiza. O restante da região que é atendida, então, pela CPFL Paulista não enfrenta o aumento agora. Porque a ANEL, ela faz aí a liberação de autorização de reajustes de acordo com o contrato de cada concessionária. Então, varia aí de região para região. Então, reforçando esse vale para as cidades atendidas pela Energiza nas regiões de Prudente e de Catanduva. Obrigado pelas informações aí ao vivo, viu, Jorge?